Especial 65 anos da cidade de Esteio e nós vamos falar um pouquinho de gastronomia, comida gostosa, saborosa e convidativa. Quem está chegando em Esteio está chegando na companhia do lanche. O Ari Zanoni é o Ari da Center, assim ele é mais conhecido aqui na cidade de Esteio. De onde é que vem esse nome ali? Olá Jorge, tudo bem? Esse nome vem porque foi criado para mim entrar na vida pública, na vida política. Hoje foi onde eu consegui ser vereador por três mandatos. Então, mas não esquecendo nunca o que é a minha profissão que é comerciante na área da gastronomia, que eu gosto muito, que foi o que eu escolhi para a minha vida. Bom, e desde quando a companhia do lanche? A companhia do lanche já existe desde 2002 e anterior à companhia do lanche existia a lancheria Center, que é onde nós somos conhecidos como, foi aí que veio o meu nome, Ari da Center. Porque faz 40 anos que nós viemos para Esteio e graças a Deus nós adaptamos bem. É uma cidade maravilhosa, a comunidade excelente. A gente tem que agradecer toda a população de Esteio e aredórios que vem prestigiar a nossa comida, o que nós oferecemos de bom. Graças a Deus que eu estou muito feliz porque eu consegui me adequar bem ao que o Esteiense e ao que a comunidade gosta de gastronomia. Então, eu me sinto muito honrado em poder ter sucesso nesse meu ramo que eu escolhi para mim. Bom, Mari, fala um pouquinho desse buffet maravilhoso que o pessoal está servindo aqui. Ah, não, o buffet é muito bom, graças a Deus. Nós temos um buffet livre, buffet aquilo, que sempre tem 3, 4 variedades de carne. Eu tenho o meu prato principal que eu chamo sempre que é o filé de peixe, que todos os dias nós temos. Que é importantíssimo, porque a gente não pode comer só carne vermelha hoje. Inclusive, os médicos dizem que tem que comer carne branca, carne boca, que é salutável. Então, é importante. Eu acho que o nosso buffet, graças a Deus, está sendo bem aceito. E é isso aí. Bom, e a noite? Eu sei que a noite aqui tem prato especial. Já dentro de mão, quero convidar que as pessoas que não conheçam, venham conhecer o nosso panquecão, que é exclusivo, é único no mundo todo, porque foi criado por nós. E além do panquecão, nós temos a laminuta, temos o lanche e temos o filé parmejano, temos outras coisas. Quer dizer, nós temos diversidade, que é característica da casa. Aqui você trabalha em prol dos clientes, que é o nosso capital. Qual é o nosso capital? É os clientes que a gente tem. Então, eu fico muito agradecido e é o meu quadro de funcionários, que são excelentes. Eu sempre digo, uma andorinha sozinha não faz o verão. Então, aos funcionários, a gente tem que agradecer sim, tem que dar atenção, porque é eles que nos dão essa tranquilidade de poder trabalhar e hoje estar aqui tranquilo, com um movimento muito bom. Variedade de pratos e a melhor panqueca da cidade é aqui, na Companhia do Lanche. Obrigado, Ari. Muito obrigado. E Deus nos acompanhe. Ari Center, assim conhecido na Companhia do Lanche, aqui em Estei.